A Polícia Militar Rodoviária já começou a operação natalina nas rodovias mineiras. As fiscalizações, que também vão até o dia 31, são realizadas na região leste mineiro. A reportagem está aqui, pode balançar. O Natal é uma data que tradicionalmente os mineiros fazem a ceia ao lado dos familiares. Já no Réveillon, muitos optam por reunir os amigos e aproveitar a virada do ano. Em ambos os casos, muitas vezes existe a necessidade de locomoção de um ponto a outro. E nas rodovias, o fluxo de veículos aumenta. Por esta razão, a Polícia Militar Rodoviária lançou uma operação especial em todo o Estado. Aqui em Governador Valadares, o Tenente Marcelo Gomes afirma que o objetivo das ações é garantir a segurança das pessoas. É feita uma fiscalização nas rodovias, o incremento do policiamento rodoviário, com vistas a reduzir acidentes, evitar que as pessoas transitem embriagadas na condução de veículos automotores. Realmente cuidar para que não ocorra crimes e infrações de trânsito nas rodovias. O combate ao tráfico e o crime organizado também é o foco dos militares neste período. Em 2022, de janeiro a novembro, o resultado das operações realizadas em todo o Estado é de 837 armas de fogo apreendidas e quase 700 prisões por tráfico. O uso do bafômetro também surte efeito. Se compararmos com o mesmo período do ano passado, subiu 18% o número de prisões por embriaguez. Além dos cuidados básicos com o automóvel, o motorista deve ficar atento, porque desde o dia 21 de novembro está sendo exigido o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, o documento de 2022. Ele pode ser apresentado de maneira impressa ou, se o condutor preferir, digital. É hoje, baixa lá o sistema digital, está tudo muito bem explicado na reportagem.